Até porque, não vou fazer a história da sua vida, mas faz um tempo, falei com a Giulia Toscani, né? Giulia, Giulia, precisamos trazê-lo aqui, porque faz tempo que eu não o vejo, não converso, enfim, eu sei que o dia a dia dele não é fácil, né? Mas hoje nós conseguimos tirá-lo e estar conosco diretor superintendente da nossa porta-nave, Osmarie de Castilho Ribas. Mas, primeiro, um prazer te rever, Osmarie, prazer tê-lo aqui no canal 100 da Rádio Menina, da nossa TV Mocinha. Está tudo bem contigo? Tudo bem, prazer enorme também estar com você, de fato, já não nos falávamos há bastante tempo e sempre é um prazer encontrar com você e poder conversar um pouquinho. Vamos falar sobre o... a gente registrou aqui, né, Giulia Toscani, a entrega pelo governador Jorginho Mello, a licença ambiental, a ampliação do nosso CAIS do posto, do porto que é administrado, claro, pela nossa porta-nave. O que que é a obra do CAIS e se tem mais ou menos uma previsão do tempo, o objetivo dessa obra, Osmarie? O objetivo dessa obra é reforçar o nosso berço para receber navios de até 400 metros e profundidade de até 17 metros. Tendência do nosso mercado é termos cada vez navios maiores, né, o exemplo muito claro do que nós temos aqui. Nós começamos a operar com navios de 265 metros, hoje estamos operando os navios de 350 metros. A próxima geração é o navio de 366 metros, que já não entra no nosso complexo, precisamos de obra para que isso aconteça. E o futuro que nós esperamos aí, trazer os navios de 400 metros. Essa é a nossa previsão e nós estamos trabalhando, nos antecipando a esse movimento, uma obra que deve durar em torno de 30 meses e começa ao final deste ano. Já vai começar já no final deste ano, Osmarie? Ao final deste ano, já temos toda a licença ambiental, que era o importante, com isso já estamos preparando canteiros de obra, toda a mobilização da empresa que fará a execução da obra e começamos ao final do próximo ano, obviamente precisamos manter a nossa operação, portanto é uma obra que tem que se ajustar aí ao nosso processo de operação normal. Perfeito. A gente fez a divulgação, janeiro, Porto 9, recorde histórico de movimentação, 61 navios, 101 mil TUs movimentados, foi recorde, Osmarie? Foi recorde do mês de janeiro, foi o melhor janeiro aí da nossa história, foi um mês muito bom. Então, nós temos tido uma performance muito boa, ano passado foi uma performance muito boa e começamos o ano também operando muito bem. Então, estamos muito satisfeitos com o nível de movimentação e o nível de produtividade. Perfeito. Equipamentos, portuários, sustentabilidade, enfim, vocês investem muito também nesse setor, né? No nosso porto, né, Osmarie? Investimos bastante, nós temos trabalhado com essa perspectiva, perspectiva também hoje da sustentabilidade, ela é cada vez mais forte. Nós já vimos trabalhando nos últimos anos, já tínhamos feito a eletrificação de todos os nossos guindastes de pátio, então fomos o primeiro terminal no país a fazer isso. Agora já trouxemos aí as transpaleteiras, já com baterias de lítio, já trouxemos a RedStacker, a Eco RedStacker, já também com essa pegada mais sustentável e acho que esse é o futuro de toda a indústria, esse é o futuro dos portos. Perfeito. Você tem uma preocupação muito com relação à sustentabilidade, né? Questão de gases de efeito de estufa, CO2, NOX, SOX, enfim, você tem todo esse trabalho também, né, Osmarie? Sim, nós hoje estamos muito voltados para isso, nos últimos anos temos feito isso, né? Nós temos já divulgado há vários anos o nosso relatório de sustentabilidade, em que nós trazemos, deixamos público aí os nossos resultados financeiros, mas os nossos resultados também sociais e os nossos resultados, todo o nosso resultado então voltado para a sustentabilidade, né? Vocês, eu acompanho, né, são 40 anos aqui aprendendo todos os dias na profissão, vocês têm, assim, eu acho muito legal, atuação social da Portonave, vocês fazem questão de participar, né, Osmarie? Sim, nós participamos ativamente, participamos com o município de Navegantes, que também nos recebe, com toda a região, e direcionamos vários projetos para toda a nossa região nessa linha da sustentabilidade, né? Então, temos um Instituto Portonave que concentra essa atividade, temos uma área de sustentabilidade, uma área social dentro da Portonave e procuramos ter essa interação muito próxima aí com toda a comunidade. Hoje, Portonave é líder na região sul, Santa Catarina, a região sul, enfim, na movimentação de containers? Sim, hoje nós somos líderes na movimentação de containers no sul, somos o segundo maior movimentador de containers do país, ficamos atrás do Porto de Santos, que é uma outra realidade, né, mas hoje nós somos, após, estamos aí operando há 15 anos, vamos para o nosso décimo sexto ano, né, por isso, ao longo desse tempo todo nós nos falamos, mas o nosso projeto começou em 2001, começamos a operar em 2007 e hoje somos aí um dos principais terminais do país e nos últimos cinco anos temos sido o terminal mais produtivo do país quando se considera movimento por hora navio. Então, é um empreendimento que vem funcionando muito bem. A gente conversava bastante, diga-se de passagem, né, no passado, mas no dia a dia não é fácil. Então, visionário, tu acreditava desde o início do sucesso, lá atrás do sucesso da nossa Portonave? Acreditava, eu vim para cá no início desse projeto, né, quando comecei, bem no começo, sou o mais antigo da casa, que estou há mais tempo nesse projeto, nós começamos a estruturar com pessoas muito competentes, muito visionárias à época, né, e que trouxeram esse projeto, nós imaginávamos que conseguiríamos trazer esse projeto com sucesso. Toda a dificuldade que é de empreender e de fazer coisas novas, né, era o primeiro terminal portuário privado de contêineres que nascia no país, toda aquela discussão, né, e hoje, de fato, nós temos aí indicadores muito bons que nos colocam entre os principais do país e nos colocam em pé de igualdade com os principais terminais no mundo. É verdade. Segundo no Brasil na movimentação de contêineres, é isso? Segundo no Brasil na movimentação de contêineres. O Porto de Santos, né, os terminais arrendados no Porto de Santos operam mais do que Portonave. De resto, Portonave hoje é líder. Perfeito. Empregos. A geração é grande, diga-se de passagem, né? 1.100 trabalhadores diretos hoje conosco, 1.100 diretos, mais os trabalhadores fixos que são de empresas especializadas, como vigilância, área de jardinagem. Nós devemos ter no terminal hoje perto de 1.400 empregos, mais os empregos indiretos, obviamente, que toda essa atividade, toda a cadeia logística emprega. Então, acho que hoje fomentamos emprego e renda na região e ainda temos bastante coisa pela frente. E um detalhe, eu recebi aqui a informação, obrigado, Júlia, 68% dos teus profissionais, enfim, residem em Navegantes, tem essa ligação Portonave e Navegantes, né, Osmar? Bastante, bastante forte, bastante legal, né? Uma cidade que também desenvolveu bastante. Hoje, Navegantes é uma das cidades que mais cresce no estado de Santa Catarina, criou-se uma nova realidade com a atividade logística e o que isso atraiu de novos negócios também. Se abriu novos postos de trabalho, as pessoas se qualificaram, têm trabalhado bastante e nós estamos, fazemos parte desse cenário. Mão de obra está sendo suficiente ou não, Osmarê? Nós temos hoje um mão de obra suficiente, nós temos uma rotatividade muito pequena, né? Temos crescido aí o número de empregos, felizmente temos tido bons profissionais, eu acho que a região disponibiliza bons profissionais e nós estamos muito satisfeitos com o nosso time. O nosso time é o grande responsável pelo sucesso que esse negócio vem tendo, pelo índice de produtividade e de segurança. O que mais Portonave exporta? Quais são os produtos, Osmarê? Hoje, os principais produtos que exportados aqui pela nossa região são madeiras e seus derivados, temos móveis, madeira serrada, madeira beneficiada, esse é o principal grupo de produtos e também somos muito fortes nas cargas congeladas. Frangos, sim, frango principalmente, mas cargas congeladas, suínos, somos bastante fortes, tanto que nós temos na Portonave também uma câmara frigorífica com capacidade para 16 mil posições pallets, isso ajuda muito na nossa logística, ajuda muito na logística dos nossos clientes. Então, somos também bastante competitivos nesse segmento. Os teus principais parceiros da exportação, os países, Osmarê? Hoje nós exportamos bastante para os Estados Unidos e para a China, são as duas grandes potências aí no comércio internacional. E, por sua vez, importamos muito hoje da China. Esses são os grandes parceiros, mas nós temos hoje conexão com todos os continentes. Perfeito. O que mais a gente importa, por curiosidade? O que a gente importa? Nós importamos bastante, a indústria de Santa Catarina é bastante forte, então nós importamos bastante matéria-prima, plásticos e seus derivados, produtos químicos. Essa é uma importação bastante importante para todo o Estado de Santa Catarina e também produtos acabados, textos, coisas nessa ordem. Perfeito. Tu tens mais ou menos os investimentos agora, nessa fase, na segunda fase, enfim, depois dessa... Porque eu acho que essa licença ambiental de ampliação, essa é um pouquinho mais difícil, às vezes, né? A burocracia é que não é fácil, né, Osmarê? Nós, felizmente, aqui tivemos um caminhamento muito tranquilo. Foi rapidinho, né? Muito tranquilo, muito tranquilo. Fizemos, cumprimos todo o rito, o IMA muito parceiro, né? Absolutamente técnico, conhece, obviamente, muito, mas nós tivemos, conseguimos andar todo esse trajeto muito bem, não tivemos uma dificuldade maior. E porque vimos cumprindo ao longo da nossa história, temos cumprido rigorosamente com a legislação, indo até além, então essa relação com o IMA foi sempre de muita confiança e nós obtivemos essa licença de forma até salary. Então, aqui vai também o elogio para o IMA, que teve um trabalho muito bom conosco, né, nessa parceria em desenvolver isso. E nós estamos falando aqui de um investimento perto de um bilhão de reais. Um bilhão de reais, Osmarê? É uma obra muito importante, talvez aí a maior obra do setor potuário brasileiro também a começar nesse momento, né? E os terminais de contêiner e os terminais potuários, de maneira geral, eles precisam investir sempre, né? Esses investimentos nunca cessam, porque esse mercado é dinâmico, esse mercado anda e esse mercado é muito competitivo. Então, nós enxergamos dessa maneira e por isso projetamos ao longo dos anos sempre novos investimentos. Hoje, Portonave, mais voltada com relação a esses investimentos, ampliação do porto, ou tem mais alguns projetos em vícios, Maria? Nós, especificamente Portonave, nos dedicamos a navegantes, ao terminal de navegantes. Esse é o nosso negócio. Nós estamos em um grupo, hoje, estamos em um grupo internacional, que é o controlador da Portonave, que tem vários terminais no mundo e eles, sim, investem em outras regiões, no Brasil, inclusive, tem mais três terminais no Brasil e eles são investidores e a Portonave é um dos principais ativos desse grupo, é também um dos terminais mais eficientes a nível mundial. Então, eles têm essa expertise e buscam novos investimentos no Brasil também. O calado ali, no nosso sistema portuário, poderá um dia ser ampliado ou não, Osmaria? Ele precisará ser ampliado. Precisará ser ampliado. Precisará ser ampliado. Hoje, nós operamos com 14 metros de profundidade. 14 metros de profundidade. Mas a nossa grande limitação hoje é a bacia de evolução. A nossa bacia de evolução, onde os navios fazem o giro, hoje, ali, já a nova bacia, que é ali no Saco da Fazenda, em frente ao Saco da Fazenda, próximo da Marina, ela nos permite girar navios de até 350 metros com segurança. Nós precisaremos chegar até os navios de 400 metros e é o que nós esperamos, o investimento de governo federal, que nos dê essa condição. Então, nós esperamos, no futuro, que essa obra aqui já deveria ter sido concluída, ela foi feita a primeira fase, que nós tenhamos a segunda fase concluída e que isso não limite a nossa capacidade de receber navios maiores. Você está recebendo navios com até 350 metros, é isso? Até 350 metros. Hoje, são os maiores navios que já vieram no Brasil. Operaram conosco duas vezes, operaram uma vez em Santos, mas a primeira parada desse navio foi aqui, mostrou isso. a importância que teve a obra da primeira fase da bacia de evolução. Nós já fizemos lá perto de 1.200 manobras, todas com muita segurança. É uma novidade também, porque ela faz com que nós tenhamos uma navegação a ré ali entre a bacia de evolução e os berços. Mas tem funcionado muito bem, a praticagem está de parabéns nisso, o Marinha, a Autoridade Portuária, todo mundo trabalhando para que nós possamos manter a competitividade de todo o complexo portuário. Perfeito. Você sabe que um dia eu passei ali em Itajaí, eu estudei, trabalhei sete anos em Itajaí. Lembro do nosso porto pequenininho, enfim. E vi um dia essa manobra, não é fácil fazer essa evolução, né, João Henrique? Ela não é fácil, porque são navios muito grandes, né? Então nós temos, a grande maioria dos navios que vêm para cá são navios de 336 metros, com essa profundidade de 14, então operando com um calado um pouco menor do que isso, fazendo aquele giro ali com o auxílio dos rebocadores e da praticagem, mas virou também um ponto de atração. É legal. É muito bacana ver aquele giro, né, navios muito grandes, e isso faz parte hoje da nossa paisagem. Para fazer isso aí tem que aumentar o calado, é isso a profundidade? Para os navios maiores nós precisaríamos de mais profundidade, mas também de área, de espaço para fazer esse giro. Tem área ali, Osmarino? Tem, tem, é possível fazer, é possível fazer, já existe projeto, já existe licenciamento ambiental, isso deve concorrer, deve ocorrer, nós precisamos que isso ocorra para que nós possamos nos manter competitivos, né, o mercado de containers, ele é muito competitivo, muito disputado. Santa Catarina tem 5 terminais capazes de movimentar containers, então isso é muito bom, né, isso é muito bom para o comércio internacional, isso é muito bom para a produção de Santa Catarina, de todo o sul, mas nós precisamos ter infraestrutura adequada. Eu fico imaginando aqui com essa segunda parte agora, essa ampliação, não segunda parte, mas a ampliação do Porto Nave, geração de empregos, e hoje eu imagino, Osmarino, eu imagino, tenho imaginação aqui, de recursos, né, o que gera de recursos para navegantes, para toda a nossa região, enfim, né, a Porto Nave, geradora de recursos, né, Osmarino? Sim, hoje, nós, durante a obra, é previsto 500 empregos diretos, 500 empregos diretos? Isso, durante a construção, e claro que se projeta depois crescimentos, né, hoje nós somos o maior contribuinte do ISS de navegantes, para citar um exemplo, né, da geração de, da geração de impostos, e todos os outros impostos que vêm em função da atividade pontuária, então, por isso, temos uma economia muito forte, né, muito pujante, e é se destacando no cenário econômico de Santa Catarina. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, com relação, imagino, quantos, é, quantos caminhões se movimenta diariamente, Osmarino? Nós temos uma média de 1.700, média de 1.700 caminhões por dia, já chegamos no dia de pico, a 2.800 caminhões em um dia. Temos tido uma operação muito eficiente, a nossa meta é sempre operar abaixo de meia hora, entre o caminhão chegar do nosso gate, operar e sair, então, ela é muito rápida, e trabalhamos com uma programação, com o que nós chamamos de janelas, né, para essa programação, e com isso não temos gerado fila, raramente temos um terminal com alguma dificuldade de acesso, não temos isso, trabalhamos 24 horas por dia, todos os dias da semana, então, a atividade é bastante dinâmica. Mais de 2.000 por dia, Osmarino. É, 2.800 no pico. Presta atenção, gente, eu estou nessa câmera aqui, não é fácil, hein? É bastante. É bastante, né, Osmarino? É, é um volume muito grande, é um volume muito grande, e isso mostra, né, também a nossa necessidade de ter os acessos rodoviários adequados, né, nós discutimos aqui. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Você conhece bem essa realidade, 470, continuamos com a 470 em obra, o que já avançou, já ajuda, mas, obviamente, que nós precisamos, enfim, ter essa rodovia totalmente concluída, para que esse fluxo seja seguro, seja eficiente, seja rápido, e nós não tenhamos essas restrições, não tenhamos gargalos, porque o nosso modal de operação aqui é rodoviário, esperamos por uma ferrovia, mas não vemos isso no curto prazo. Redundante essa pergunta. Teu sonho realizado, Osmarino? Eu fico imaginando o orgulho que você deve ter, né? Sonho realizado, sonho realizado muito satisfeito, muito realizado, e realizado por ter ajudado a construir isso, ter participado disso, ter uma equipe fantástica comigo, um time de altíssima qualidade, técnicos muito empenhados na atividade, e fez dessa atividade um destaque no país, e também observado por outros players no mundo. Perfeito. Júlia, deu o nosso tempo? Hein? Você não ia ficar aqui até amanhã, hein, Osmarino, porque fazia tempo que eu não conversava, né? Ele que é o nosso diretor subredendente, administrativo, Portonave, Osmarino de Castilho Ribas. E eu acompanho um pouquinho lá atrás, e também fico muito feliz ver esse sucesso da Portonave, Osmarino, pode ter certeza. De vento em popa, né? É um ativo de toda a nossa região, né? Nós vimos isso crescer, vimos a polêmica, vimos as dificuldades, e hoje... No início não foi fácil, né, Osmarino? Não, não foi simples. Como não é simples, né? Um investimento desse tamanho, começando absolutamente do zero, né? Nós não tínhamos absolutamente nada nesse processo, e se conseguiu construir um empreendimento desse tamanho, com essa qualidade. Então, todos ficamos muito satisfeitos, a região toda, eu acho que ganhou, os portos não são isolados, portanto, participação de muita gente nisso, e é dessa maneira que se constroem os grandes negócios. Agora, quando o empresário toca, é mais fácil, né, Osmarino? As decisões são mais rápidas, né? São mais rápidas, né? Eu acho que na atividade privada, obviamente, você tem o seu risco, toma-se o risco, mas é possível ter decisões mais rápidas. Mais rapidinho. E aí, ganhar desse tempo. Alguém está te mandando, vir agora, perdão, vir agora, né, Julia Toscani? Alguém está te mandando, não vai, eu acho que não. Um beijo grande para Osmarino Castilho Rivas, que foi meu chefe na Porto Aná, gente boa, excelente, profissional. Você se lembra da nossa querida Rosinha? Rosinha, grande Rosinha. Rosinha foi minha vizinha lá do nosso prédio, hoje ela está conosco aqui também. A Rosinha foi minha secretária por bastante tempo, participou lá conosco, grande figura, encontrei ela correndo na corrida da Pontonave aí na Praia de Navegantes, correndo, está uma atleta, está uma menina. É verdade, ela está te mandando um beijo. Grande beijo, Rosinha. Se admira muito. Eu também admiro muito a Rosinha. Tá bom. Eu sei que você tirou um tempinho, eu sempre falo aqui que não é fácil tirar o tempo, né? Teu, vi lá de navegantes aqui, mas eu fiquei muito feliz e quero te agradecer por essa referência, estar aqui conosco. Eu só não participei antes contigo porque deve ter mudado o telefone e não consegui ter o teu contato. Mas foi um prazer muito grande, muito grande mesmo hoje receber o superintendente, o diretor, superintendente administrativo da Portonave, Osmarie de Castilho e Rivas. Deus te ilumine sempre. Obrigado por essa referência, Osmarie. Muito obrigado, prazer enorme sempre encontrar com você, conversar com você. Estou sempre à disposição, meus contatos estão aí, sempre que quiser, me chame. Estou aqui à sua disposição, um prazer enorme te ver. Pode ter certeza. Se não der pessoalmente, mas eu sei que sempre tem notícia da Portonave, eu sei que não é fácil, eu vou te incomodar no teu celular. Pode me chamar, chame quando precisar, prazer enorme e como vocês têm essa audiência fantástica também, é bom a gente trazer aqui as notícias e poder ter essa interlocução. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que te agradeço.